Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do grande perdedor dessa eleição que foi Bolsonaro. Segundo o Ricardo Rangel, foi Bolsonaro que foi o grande perdedor dessa eleição. Vamos entender qual é a lógica do cara aqui, porque a gente sabe que o pessoal da esquerda está desesperado, está todo mundo falando em derrota e coisa e tal, mas tem um pessoal aí que está dizendo que Bolsonaro perdeu. Vamos ouvir o argumento do cara. De repente ele está falando alguma coisa aqui que é importante até para a gente se posicionar, né? Vamos entender o que ele falou aqui. Acho meio engraçado ele falar isso, acho que é mais desespero do que qualquer outra coisa, mas vamos entender o argumento dele aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa, Vip e Saci de Três Pernas, Revolução de Gambiarra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo o Ricardo Rangel da Veja, o Bolsonaro é o maior perdedor dessa eleição, né? Os aliados do ex-presidente estão descobrindo que não precisam mais dele. Então, olha só, já dá para ter qual é a ideia dessa jogada aqui, né? Que não que Bolsonaro não é o dono da direita, que não sei o que é lá, que a direita é acima de Bolsonaro. E de novo, eu não discordo disso. Eu acho que Bolsonaro não é dono da direita. Direita é a direita. É uma coisa muito maior do que Bolsonaro. Um dia Bolsonaro vai embora, né? Bolsonaro, todos nós somos mortais, né? Um dia eu vou embora também. A direita vai continuar existindo. O libertarianismo vai continuar existindo. Não tem esse negócio. Ninguém é dono de ideia, né? Mas isso não muda o fato que Bolsonaro é o cara ideal para a direita no Brasil. É o ideal para o libertarianismo no Brasil. É o cara que faz a diferença no final das contas. E eu sempre insisto nisso. O pessoal às vezes acha. Não, que por acaso que o Bolsonaro está ali, que o Bolsonaro chegou nesse lugar, foi um acidente de percurso, por acaso ele estava ali e ganhou a eleição. Não, não é. O Bolsonaro tem qualidades para estar onde está. Ele está ali porque ele é o melhor representante da direita no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Mas, segundo o Rangel, não, né? Olha qual é a lógica dele aqui. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, o segundo turno confirmou. Jair Bolsonaro é o pior, é o maior perdedor dessa eleição. Ele que perdeu tudo. Assim como o Lula elegeu um único prefeito de capital. O Lula elegeu em Fortaleza. O bolsonarismo elegeu o Abílio Brunini, em Cuiabá. Os outros três eleitos pelo PL se identificam mais com o Centrão do que com o ex-presidente. Então, os outros prefeitos que foram eleitos no PL, que tiveram votos do pessoal que votou em Bolsonaro também, pra ele não importa. Não foi por causa do Bolsonaro. É gente do Centrão, não faz diferença e coisa e tal. O que já é um ponto de atenção, né? Por que o Lula não elegeu, então, pessoas que não se ligam com o Lula e coisa e tal no final das contas, né? Pois é, esse é o problema no final das contas. Sim, houve uma influência de Bolsonaro na vitória dos outros, mesmo que os outros, por hipótese, não sejam tão direitistas, tão focados na direita quanto o Bolsonaro, né? Não deixa de ser uma vitória pra eles. Esse pessoal foi eleito com a ajuda do Bolsonaro. Vai ter que haver uma reparação depois. Vai ter que haver o acordo, a volta depois, né? Aqui, ó. Mas a derrota do Bolsonaro vai mais longe que a de Lula. Em São Paulo, o ex-presidente poderia ter faturado a eleição de Ricardo Nunes, mas, diante da ameaça de Pablo Marçal, preferiu se omitir e entregou de mão beijada os louros da vitória a Tarcísio de Freitas. Como se o Tarcísio de Freitas ter ficado com os louros da vitória fosse uma coisa ruim pra Bolsonaro. Tarcísio de Freitas é criatura do Bolsonaro, meu amigo. E, justamente como eu falei, é importante o Tarcísio também se destacar nessa história. Então, tá tudo certo. Aqui não tem nada de errado nessa história. O apoio do Bolsonaro em São Paulo sempre foi mais no sentido de não lançar um candidato pra competir com o Nunes do que, propriamente, apoiar o Nunes abertamente. Esse pessoal que ficou com essa ideia de que não que o Marçal mostrou que o Bolsonaro... Isso daqui é o que eu falo pra vocês. O Marçal... Eu não sei se o Marçal foi fabricado pela esquerda. Eu acho que foi fabricado pelo Dória. Mas, seja pelo Dória, seja pela esquerda, o Marçal foi a ferramenta ideal pra esse pessoal pra, na cabeça deles, enfraquecer o Bolsonaro ali com essa história. De novo, eu não vi o Marçal desmerecendo o Bolsonaro em momento algum. Mas os apoiadores do Marçal ficavam o tempo todo com aquela mesma lorota que ficavam os apoiadores do MBL, do Nando Moura, de que não sei o que lá, que Bolsonaro indicou um petista pra PGR, que o Bolsonaro indicou ministros ruins pro STF, que não sei o que lá, a mesma ladainha de quem não tem nenhum argumento no final das contas, né? Enfim, e o Marçal, deixa eu lembrar pra vocês, não foi a lugar nenhum, né? Perdeu as eleições, né? Enfim, aqui ó, como que isso daqui não é uma vitória do Bolsonaro em São Paulo? Se ele apoiou abertamente o Nunes, fez questão de ajudar o Nunes, de falar a favor do Nunes, de criticar o Marçal, inclusive no primeiro turno. No segundo turno não teve uma presença maior, porque o Nunes achava que seria ruim, então não teve mais a presença. Mas, meu amigo, é uma vitória pra ele aqui. Em Curitiba, apostou em Cristina Grammel contra o seu antigo aliado Ratinho Júnior e contra o próprio partido. Não só perdeu, como ganhou a fama de traidor. O Bolsonaro ficou em cima do muro em Curitiba, isso é verdade, isso é um problema realmente. Mas a Cristina Grammel realmente era uma boa indicação, nesse caso seria muito melhor do que o Pimentel por ali, né? É que ninguém acreditava que houvesse a possibilidade de outra pessoa ganhar que não fosse o Pimentel. Eu veria isso como uma vitória do Bolsonaro, não porque o Bolsonaro mostrou que o pessoal do PSD lá de Curitiba, no final das contas, achou que estava com a eleição ganha e não estava, não. A Cristina Grammel foi uma boa vitória ali, mostrou a força do pessoal de Bolsonaro ali. Aí ele falou aqui, ó, Bolsonaro sempre tratou seus principais aliados como reféns. Eu não sei disso, não. Ao contrário, o Bolsonaro, diferente do Lula, que queima, todo mundo que aparece com um pouco mais de relevância na esquerda do Lula, queima, o Bolsonaro não, fez um monte de coisa positiva para um monte de gente. Aqui, ó, gente como Valdemar, Tarcísio, Caiado, Ratinho e outros que nunca foram bolsonaristas raiz, mantinha-se com ele porque afastar-se dele era sinônimo de derrota eleitoral. Isso mudou em 2024. Como assim? O que mudou? Quem que foi que era apoiador de Bolsonaro e conseguiu a eleição se afastando de Bolsonaro? Porque, que eu saiba, não teve ninguém. O Nunes estava apoiado pelo Bolsonaro em São Paulo, né? Enfim, Bolsonaro está fora do poder, proibido de se candidatar e pode ser preso a qualquer momento. Não é o melhor momento para perder amigos poderosos, mas é isso que deve acontecer. Ou seja, aqui o cara entrega que ele está torcendo contra o Bolsonaro mesmo. É o pessoal que tem a pecinha quebrada na cabeça de achar que isso daqui foi uma derrota de Bolsonaro. Como que Bolsonaro perdeu? O PL do Bolsonaro ganhou em quatro capitais, o PT do Lula só em uma. E ganhou por pouquíssimo, tá? O Evandro Leitão lá em Fortaleza, né? É verdade que foi uma derrota muito dolorosa essa lá de Fortaleza. O André Fernandes tinha tudo para ganhar. A derrota que eu mais senti no final das contas foi essa, mas ganhou, né? A gente não tem como ganhar tudo. A eleição é assim mesmo, né? Aqui, ó. De cinco candidatos apoiados por Lula no segundo turno, apenas um foi eleito. De novo, o cara de Fortaleza. O resto todo, quem Lula apoiou, não se elegeu no segundo turno, né? Aqui, ó. Lula só elegeu 24 prefeitos nas 26 cidades que visitou. Bolsonaro elegeu gente para caramba, num monte de lugar. Conseguiu, com o apoio dele, elegeu um monte de gente, né? Esse pessoal que tá fazendo essa leitura de que Bolsonaro perdeu, que é a fragmentação da direita, é o pessoal iludido com o Marçal, achando que o Marçal mudou as coisas de forma fundamental. O Marçal bagunçou a eleição de São Paulo. É verdade. Duvido que vá além disso. Marçal é um Dória. O Dória foi outro. Teve uma época que o Dória tava com muita voga. Vocês lembram? O Dória ganhou coisa e não... Ganhou no primeiro turno a eleição de São Paulo e o pessoal empolgado com o Dória. Amigo, não dura muito tempo não, cara. Esse pessoal... Esse pessoal... Eles até têm uma apelação, conseguem apelar bem, têm uma presença de palco boa, mas no final das contas o pessoal enxerga a enganação que tá por trás disso, né? Bom, tem mais alguns argumentos aqui que urnas trouxeram más notícias a Lula e Bolsonaro. A direita e centro-direita avançou bastante, mas, segundo eles estão dizendo aqui, isso é ruim pro Bolsonaro. Eu não vejo isso ruim. Essa ideia de que Bolsonaro é extremista da direita é uma ideia plantada pelo pessoal da esquerda. Bolsonaro nunca foi extremista. Bolsonaro é de direita, sim, mas ele nunca foi extremista. Ele não tem problema nenhum em compor com o centrão, em compor com o centro do espectro político. Compõe, diga-se de passagem, muito melhor do que o Lula jamais ousou compor, né? Então, no final das contas, a vitória é de Bolsonaro nisso daqui. Lula e Bolsonaro perderam em São Paulo. Para com isso. Esse pessoal, vou te falar um negócio. Não, Lula perdeu em São Paulo. Esse candidato aqui é o candidato do Lula. Ele perdeu. É isso, né? No final das contas é isso, né? Enfim, fica esse pessoal tentando achar uma derrota pro Bolsonaro na confusão que o Marçal fez, né? Estão se iludindo. 2026 vai vir aí e vai mostrar pra eles o que aconteceu de verdade nessa história que, em momento algum, Bolsonaro perdeu força, né? É lógico, ele tá enrolado com o STF. Pode ser proibido de se candidatar em 2026. Acho um absurdo isso, inclusive. Já expliquei aqui várias vezes o que é um absurdo tirar Bolsonaro da corrida eleitoral em 2026. Já disse o que eu acho um absurdo. Um eventual indiciamento do Bolsonaro ou denúncia do Bolsonaro e eventual prisão do Bolsonaro. Todas essas coisas podem acontecer. Mas, se você parar pra pensar, de certa forma, até isso daqui pode ajudar esse pessoal, tá? Deixa eles ficarem na ilusão de que o Marçal matou o Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem mais poder nenhum. De repente vale a pena a gente botar essa narrativa mesmo. É, Marçal ganhou. Bolsonaro perdeu. E é isso daí porque aí, de repente, o STF deixa o cara em paz, né? E aí, meu amigo, vai ser engraçado em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Próximo para o nosso canal. Milagro de R$ 1.